Vamos olhar para o mecanismo do medo condicionado e da extinção do medo na amígdala. Aquela estrutura em forma de amêndoa no meio da tela é a amígdala. A amígdala lateral na porção superior recebe inputs de várias áreas cerebrais que são citadas a seguir. Do córtex pré-frontal ventromedial, que é uma área conhecida por processar emoções do hipocampo que está envolvido no processamento da memória, do córtex somestésico, do tálamo, dentre outros. Esses inputs entram a partir de um circuito com duas sinapses à direita da tela, ou um circuito com três sinapses à esquerda da tela. Como você pode perceber, um input deve ser neutro ou ausente porque não há resposta de medo. O que acontece é que você pode adquirir medo condicionado, que é uma forma de aprendizado, especialmente se algo horrível acontecer e se esse input vier pela amígdala lateral situada no topo da tela e atingir o circuito de duas sinapses. Este estímulo entrará na região central da amígdala e sairá desta amígdala desencadeando uma resposta de medo com um componente afetivo, incluindo terror, pânico e respostas autonômicas como aumento da frequência respiratória, aumento da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. Se esse processo ocorrer de uma forma marcante, mesmo que uma única vez, a consolidação dessa circuitaria gerando medo condicionado. O glutamato pode causar mudanças plásticas e nocivas. Esses circuitos aprendem a ter uma resposta ao medo condicionado, automaticamente como um reflexo, que tão consolidada quase se torna irreversível, mas a resposta das pessoas ao medo desaparece. Como isso acontece? Você não esquece seu medo, é o que a teoria preconiza. Há apenas uma inversão dessa condição sinapticamente, ou seja, um novo aprendizado que compete com o aprendizado antigo e consolidado, de medo condicionado, o qual está demonstrado na tela no circuito de duas sinapses à direita. Se um novo input chega e diz algo ao contrário do medo condicionado, ou em outras palavras, isso não é tão ruim, você reagiu de forma exagerada. Se esse novo input for bem-sucedido, a teoria nos diz que um input naquele circuito de três sinapses à esquerda da tela estimula neurônios intercalados. Esses neurônios são gabaérgicos, ou seja, inibitórios, e sendo assim, a neurotransmissão inibitória pode bloquear o glutamato excitatório. Se essa neurotransmissão for forte o suficiente, haverá a extinção do medo. Acontece que a extinção não envolve o esquecimento, mas a inibição da expressão da memória original juntamente com um novo aprendizado, e que se não é praticado pode ser reversível, ou seja, a extinção do medo desaparece e o medo retorna.